Aquela gatinha Beijinhos na praia com sabor a sal Pra fazer amor é o ideal Beijinhos na praia com sal à mistura O prazer da vida com muita doçura Beijinhos na praia com sabor a sal Pra fazer amor é o ideal Beijinhos na praia com sal à mistura O prazer da vida com muita doçura Aquela gatinha que à praia levei Meu primeiro beijo foi nela que eu dei Mulher tão quentinha mas muito madura A beijar na praia ninguém é segura Beijinhos na praia com sabor a sal Pra fazer amor é o ideal Beijinhos na praia com sal à mistura O prazer da vida com muita doçura Beijinhos na praia com sabor a sal Pra fazer amor é o ideal Beijinhos na praia com sal à mistura O prazer da vida com muita doçura Beijinhos na praia com sabor a sal Pra fazer amor é o ideal Beijinhos na praia com sal à mistura O prazer da vida com muita doçura Beijinhos na praia com sabor a sal Pra fazer amor é o ideal Beijinhos na praia com sal à mistura O prazer da vida com muita doçura Beijinhos na praia com sal à mistura Beijinhos na praia com sal à mistura